O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, conhecido como CDC, atualizou a lista de possíveis sintomas do novo coronavírus. Foram acrescidos seis novos sinais, calafrios, arrepios, dores musculares, dores de cabeça, dor de garganta e perda de paladar ou olfato. Anteriormente, o CDC considerava apenas febre, tosse e falta de ar como possíveis sintomas. Com as adições, os médicos passam a considerar que a doença afeta outras partes do corpo, além dos pulmões. No mundo todo, especialistas conduzem estudos complementares para entender se há relação entre o novo coronavírus e outros problemas. Entre os possíveis atingidos estão o cérebro, os rins, o coração, o sangue, o fígado e o intestino. Obrigado. 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 Obrigado.